Deco DJ é o Santa Crime, o mané Fé, 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 toda minha tropia aí naquele piquezão mesmo Podcast ritmo do Deco, o dor bateu 10 mil, né? O bagulho tá rufando Muito obrigado, geral que tá escutando aí, já é? Como prometido, sequencinha Beatzinho, Braddock pra geral da Calimbrasada, valeu? A partir de agora, só o couro do Santa Crime e da Pé, valeu? Vamos que vamos, o pique é esse A chá preta é ele mesmo, tá porra? É o DJ Deco, tá? Outro patamar, moleque pitbullzata A partir de agora, começou, tá? Vambora, hein? Para tudo no bailão, que o DJ Deco não sou essa Para tudo no bailão, que o B7 não sou essa Ela passa, nem disfarça, vai jogando na minha cara Gosta muito de bandido, que tá por tanta grocada Vem pra tretar do Deco e relaxa emocional Brota no Santa Crime e relaxa emocional Faz cara de puta e faz cara de puta e faz cara de puta Lucas famosinho no YouTube é outra parada E relaxa emocional Faz cara de puta e senta no parafão Faz cara de puta e senta no parafão Tá um dois zico, DJ Deco e relaxa emocional Faz cara de puta e senta no parafão 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 Para tudo no bailão, que o DJ Deco não sou essa Para tudo no bailão, que o B7 não sou essa Ela passa, nem disfarça, vai jogando na minha cara Gosta muito de bandido, que tá por tanta grocada Vem pra tretar do tempo e relaxa emocional Rota do santa crime e relaxa emocional Faz cara de puta e senta no parafão Faz cara de puta e senta no parafão Vem, vem, vem Alô Bruni do banco, essa tá foda, viado sem neurose A tropa do Botafogo não tá perdoando, tá pegando as novinha E tá foguetando, tá pegando as novinha, vem, vem A tropa do Botafogo A tropa do Botafogo A tropa do Botafogo Essa pegada violenta aqui na selva vem tomando Essa pegada violenta aqui na selva vem tomando A tropa do Botafogo A tropa do Botafogo A tropa do Botafogo não tá perdoando A tropa do Botafogo A tropa do Botafogo A tropa do Botafogo não tá perdoando, tá pegando as novinha E tá foguetando, tá pegando as novinha E tá foguetando, tá pegando as novinhas E tá foguetando, tá pegando as novinhas E tá foguetando, e as novinhas Tão bem sentando, as novinhas Tão bem sentando, as novinhas Tão bem sentando A tropa do Botafogo É o time do Botafogo E eu vou ter que te explicar Tá pegando as novinhas E tá foguetando, tá pegando as novinhas E tá foguetando A tropa do Botafogo A tropa do Botafogo É só pegada violenta Alô, neguinho do Red, essa tá mídia, pai Deco DJ, é o santa, incrível, mané Essa vai merecer até clipe, papo rento Vai, Deco, pega ela, bota pra mamar Dá uma pirocada nela e bota pra ralar Alô, neguinho, faixa preta Vai, Deco, pega ela Quer desafiar os crimes envolvidos no crime Você vai passar reflexo se você for vir Com a tropa é sem massagem, nós te pega firme De pistola na cintura e camisa de time Vai, Deco, pega ela e bota pra mamar Dá uma pirocada nela e bota pra ralar Vai do Red, pega ela e bota pra mamar Dá uma pirocada nela e bota pra ralar Prado aqui bem posturado, de pistola na cintura De rola pela favela, fico só caçando puta Churrasco no meio da rua, um risco de dose dupla O copão com balinha dentro pra deixar ela maluca Vai, Flavinho, pega ela e bota pra mamar Dá uma pirocada nela e bota pra ralar Vai, Red, pega ela e bota pra mamar Dá uma pirocada nela e bota pra ralar Vai, Deco, pega ela e bota pra mamar Dá uma pirocada nela e bota pra ralar Vai, Deco, pega ela e bota pra mamar Dá uma pirocada nela e bota pra ralar Vai, pega, pega É só parnovinha experiente Que gosta de putaria A partir de agora é ser coicinha parnovinha Vambora, vambora Caralho Vai, vai, vai Ele quer fuder Ele quer fuder Ele quer fuder Gosto quando tu me pega De um jeito agressivo Pode botar, bota tudo com força Mostra que não é mais menino Que pega da violenta Tá me deixando maluca Gosto de tapa na cara Gosto de tapa na bunda Sem Pra mim é maltratado Bota, 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 bota Mostra que tem faixa preta, varavinha Vem me botando de quatro na onda Diz que aqui que eu fico excitado Sem Bota, 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 bota Vem me botando de quatro na onda Diz que aqui que eu fico excitado Dois tarde foi lado lá no quarto Você colocando devagarinho Gosta que eu te chamo de malvadinho Vem, malvadinho Me bota, meu saco devagarinho Se tu não tá lento, tu gosta sim Se tu não tá lento, tu gosta sim Se tu não tá lento, tu gosta sim Vai, malvadinho Só para as novinhas do Antares As novinhas do Antares Gosta de seta pelada Gosta de seta pelada Gosta de seta pelada Então novinha Quica na vara, seta na vara Só faixa preta da amarela Cadê as meninas da Ponte Vem? Cadê as danadas do setenta? E as novinha vai Quica na vara, seta na vara Quica na vara, quica na vara Quica de quark Quica na vara, seta na vara Seta na vara, seta na vara É bola, é bola, é bola É bola, é bola, é bola Pra quem você tá tarada, vai com força e não para Quica na vara, senta na vara, quica na vara, senta na vara, quica na vara, senta na vara Esse é o Lucas Famosu, treino novo da internet As novinhas do Otárez, as novinhas do Otárez Gosta de ser tá pelada, gosta de ser tá pelada, gosta de ser tá pelada Então novinha, só novinha, quica na vara, senta na vara, quica na vara, senta na vara Tá preparada mulher, para, quica na vara, senta na vara Esse beat é bruto, papo reto Essa daqui, independente de onde tu escutar, se tiver com o copo, levanta o copo Tiver com a cadeira, levanta a cadeira, que ele pique, hein Alô, 2L da Rossi, meu faixa preta O bonde do macarrão Vai, vai, avosta os bico Caralho, macarrão, tá aí Vai, vai, avosta os bico Vai, avaia, avosta os bico Vai, avaia, avosta os bico Faça aí peso, exclusão, que o nosso patrão é Baquiando de PCX, ela vista nó de longe Tá girando o comentário, esses moleque é da onde Com a camisa do Flamengo, das costas, o vulgo tá o nome A buceta dela pisca quando vê o nosso bonde A buceta dela pisca quando vê o nosso bonde O bailão bateu de frente com nós Me para, pergunta, tu é da onde? Nossa amiga, quem é aquele novinho de fuzil ali? Nunca vi no morro Calma, bebê, calma, bebê, sou soldado do homem Calma, bebê, sou soldado do homem Calma, bebê, sou soldado do homem O bonde do macarrão passando de fuzil pro alto Mas tá aí, pensa, exclusão, que o nosso patrão é Sou soldado do homem Caralho, macarrão, tá aí Calma, bebê, sou soldado do homem Calma, bebê, sou soldado do homem O bonde do macarrão Vai, vai, avosta os bico Caralho, macarrão, tá aí Vai, vai, a moça Vem, vem, vem Pega o DJ O terror de santa crime Fica à vontade, tá? Tu tá na selva, tá? Fica à vontade, tá? Tu tá na penha, tá? Fica à vontade, tá? Tu tá na selva, tá? Tu tá na selva, tá? Fica à vontade, tá? Fica à vontade, vem, vem, vem Fica à vontade, tá? Tu tá na selva, tá? Fica à vontade, tá? Tu tá na penha, tá? Tem black lança, black lança Maconha e lança Tem black lança Black lança maconha e lança Mas o abelha patrocina o professor que patrocina Macaco russo patrocina o presentinho pra espir... O urso patrocina o presentinho pras piranha Esse é pra ler de favela, esse é galê de luxo As piranha vem de fora, pra dar pra vagabundo Esse é pra ler de favela, esse é galê de luxo As piranha vem de fora, pra dar pra vagabundo Fica a vontade, tá? Tu tá na selva, tá? Fica a vontade, tá? Tu tá na penha, tá? Fica a vontade, tá? Tu tá na selva, tá? Fica a vontade, tá? Tu tá na penha, tá? Vem, vem, vem novinha Vem pra selva, novinha Vem, vem, é o ritminho do bratoque Vambora, vambora Alô Fabrício, alô Fabrício Esse é carro-chefe do bagulho, papo reto Alô Flavinha, alô Flavinha Esse é foda, hein? Bratoque, bratoque Bratoque, bratoque Comendo bucita, fumando maconha Bebendo risco e na cintura goga Bratoque, bratoque Bratoque, bratoque Comendo bucita, fumando maconha Bebendo risco e na cintura goga Minha rasta é pra base, come minhas querecas Sem dóis, tem pressa que a hora é essa Já peguei a fita que tu é cagante Me mostra na prática como tu faz Me maltrata, filha da puta Só com a minha chota, dá tapa na bunda Me deixa fraca, puxar meu cabelo Quando for gozado, vem chupando meu grilo Me machuca, filha da puta Só com a minha chota, dá tapa na bunda Me deixa fraca, puxar meu cabelo Quando for gozado, vem chupando meu grilo Bratoque, bratoque Bratoque, bratoque Comendo bucita, fumando maconha Bebendo risco e na cintura goga Bratoque, bratoque Comendo bucita, fumando maconha Bebendo risco e na cintura goga Vem divisando devagar, vem caixota Tu sabe que eu faço como tu gosta Mas já vale pra tu não se envolver Macaparas fudir, Macaparas fudir É, nós é bandido e nós não namora É só um pé de ar e vai embora É só eu fui pra nunca chata dizer Toda chata dizer, toda chata dizer Vai curtindo o ritmo, o pique do deck Aí quem gostou deixa o like, valeu Deixa aquele comentário também Bagulho ritmando Breve, breve, nós posta mais só com uma parada boa Vão porra Bratoque, bratoque Bratoque, bratoque Comendo bucita, fumando maconha Bebendo risco e na cintura goga Bratoque, bratoque Bratoque, bratoque Comendo bucita, fumando maconha Bebendo risco e na cintura goga Minha raça é pra base, come minha xereta Sem dóis, sem pressa, que a hora é essa Já peguei a fita que tu é sagaz Me mostra na prática como tu faz Me maltrata, filha da puta Só com a minha jota, dá tapa na bunda Me deixa fraca, puxar meu cabelo Quando fogosa vem chupando meu grilo Me machuca, filha da puta Só com a minha jota, dá tapa na bunda Me deixa fraca, puxar meu cabelo Quando fogosa vem chupando meu grilo Bratoque, bratoque Bratoque, bratoque Comendo bucita, fumando maconha Bebendo risco e na cintura goga Bratoque, bratoque Bratoque, bratoque Comendo bucita, fumando maconha Bebendo risco e na cintura goga Vem deslizando devagar, vem caixota Tu sabe que eu faço como tu gosta Mas já vale pra tu não se envolver Macapá, nós fudir Macapá, nós fudir É, nós é bandido e nós não namora É só um pé de ralo e vai embora É só um pé pra tu caixota de si Puta jada de si Puta jada de si